Oi, gente! Bom dia italiano para vocês. Chegamos na Itália, mas vamos acompanhar a nossa vinda e tudo que a gente já fez até aqui. Chegamos em Firenze, que para nós é Florença. Eles chamam de Firenze e a gente chama de Florença. Chegamos porque a gente vai ter que passar uma noite aqui no hotel, porque o aluguel do carro é a partir de amanhã cedo, de noite eles estavam fechados, então a gente teve que vir para um hotel. Então estamos cansados, mas o hotel é bonitinho, até jeitosinho, tem uma varandinha. Tudo que a gente conhece de Firenze é essa vista que está escura, mas do hotel amanhã a gente pega o carro e vai para Arezzo. Chegamos, já estamos na casa da minha professora de italiano, mas aparentemente não tem ninguém em casa. Chegamos, já estamos em casa. Simona! 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 Rina! Rina! Rina, o gargão? Ela é assustada. Agora vamos começar a ver a giostra. Esse é um evento da cidade muito importante que todos os bairros participam. O negócio é o seguinte, em Arezzo são quatro bairros que disputam a coroa todo ano e quatro cores diferentes, quatro bairros diferentes. E é uma festa muito importante para a cidade de Arezzo que se chama La Giostra del Saratino, que é a mesma coisa que La Giostra de Arezzo. Saratino é um nome que eles davam para os mouros, para os árabes que vinham invadir antigamente a Itália e a giostra é como uma comemoração da vitória que eles tiveram sobre os mouros. Vamos ver! 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 Esse é o time vermelho e amarelo, a gente veio ver a chegada deles. Vamos ver! 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 Tchau, tchau. Algunos cavallos tomando un drink. Simona, dimmi dove siamo e qual è la ragione perché siamo qui. Allora, in questo momento siamo a Piazza di Porta Crucifera, che è la piazza del quartiere di Porta Crucifera, uno dei quattro quartieri che si sfidano alla giostra di Arezzo. E in questo momento fai una bella panoramica, Annalise, fai vedere. Eccoci qui. Ogni anno per la giostra la Contrada, il quartiere di Porta Crucifera, organizza questo piccolo... Sono dei tavoli e delle sedie, uno schermo lì per vedere appunto la giostra nel quartiere e non andare in piazza perché magari in piazza costa di più e qui è molto più bello perché senti di più l'energia del quartiere. Ecco perché siamo qui in questo momento. Bello, grazie. Grazie a te, mia cara. Eles fazem tipo um Judas, um boneco de um mouro e prendem um alvo no peito do mouro. E o bairro campeão é aquele cujo cavaleiro consegue marcar mais pontos com a sua lancia no alvo. E a Simona è una professora di italiano. fantastica, io non posso dire più di più di più di che non ha parole. Quindi, se volessero apprendere italiano, è con la Simona. Ela ha un canale che è l'Earne Lango, io lascio qui sotto per voi e se qualcuno ha interessato, vai lì, perché non c'è professora migliore. Di tutti i professori che ho conosciato, a Simona è fantastica. Vai lì. Grazie. 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 Grazie.